Está sendo bem produtivo esse retorno, estamos com vários alunos, alunos novos, por causa do ornamento da outra escola, mas muito bom, estamos contentes por estar recebendo esses alunos, aos nossos alunos também, estão sendo todos bem-vindos na escola. O primeiro dia é um dia de adaptação não só para os alunos, mas também para os professores, né, Dilma? Ah, com certeza, né, hoje é um dia típico, né, hoje nós tivemos as apresentações do quadro efetivo da escola, dos professores, dos funcionários, né, a direção e a gestão da escola, né, também falou as regras que nós temos dentro da escola e de como que vai ser no decorrer de 2022. Agora, nesse ano de 2022, as aulas aqui na Escola Iturcorreia, para o primeiro ano, serão diferentes, como vai funcionar? Sim, então, especificamente para o primeiro ano do ensino médio, as aulas serão até o quinto horário, então, no período matutino, os alunos entram às sete horas, saem ao meio-dia, porque eles têm o quinto horário. Por quê? Porque, como é o novo ensino médio, eles têm as mais disciplinas que nós chamamos de eletivas e projeto de vida. Então, essas duas disciplinas, elas vão ser colocadas dentro do horário de aula, então, eles vão entrar às sete horas e saem ao meio-dia, diferente das outras turmas que permaneceu a grade curricular antiga, né, então, eles vão terminar, porque a grade antiga, eles continuam tendo até quatro aulas e saem às onze horas. E os alunos do primeiro ano do ensino médio, que é o novo ensino médio, ele sai ao meio-dia justamente por alteração na grade curricular, que entrou, além das disciplinas normais que eles têm das doze, eles têm agora as eletivas e o projeto de vida. E sem contar que esse novo ensino médio é uma forma do aluno também sair mais preparado ainda para a vida futura. Sim, com certeza, né, a disciplina eletiva e o projeto de vida é direcionado ao que ele quer ser no futuro, então, os professores vão ser capacitados, né, para poder trabalhar com esses alunos, eles vão ter a opção, né, por exemplo, se o aluno escolher o que ele quer fazer direito, então, ele vai focar mais na disciplina que estuda direito, que é a área de linguagem, então, aí ele vai focar mais nisso. Se ele quer fazer engenharia, ele vai focar mais em matemática, então, essas são as disciplinas que vai ter um enfoque mais para ele, né, então, vai começar gradativamente, esse ano é os alunos do primeiro, ano que vem os alunos é primeiro e segundo, e no 2024, primeiro, segundo e terceiro, que aí vai ser para sempre essas disciplinas, né. E, claro, a expectativa para esse ano de 2022 aqui para a escola são as melhores. Com certeza, a nossa expectativa está enorme, né, nós estamos recebendo aí uma gama bem alta de alunos, e vai ser isso, né, a nossa expectativa é muito prazerosa, porque os alunos estão há dois anos, né, fora da sala de aula, então, para eles é novo, né, nós estamos aí na coordenação também, é tudo novo, então, tem várias mudanças que nós temos que estar se adaptando, né.